A CIDADE NO BRASIL 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 O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido Ou um girassol que tem a cor de seu cabelo O meu pensamento tem a cor de seu vestido O meu pensamento tem a cor de seu vestido